Soromoto, aqui tem qualidade, preços baixos, de verdade, vem você correndo pra cá Bom dia pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer um pequeno treinamento de baliza com o nosso aluno Felipe A gente vai começar daqui do início, né? E depois ele vai levar o veículo até o próximo a baliza, beleza? Aí agora a gente vai começar aí os primeiros passos ao entrar no veículo Vamos lá Aí agora vamos iniciar aí, nosso aluno vai entrar no veículo, se posicionar de forma confortável dentro dele Onde vai regular bancos e retrovisores Colocar o cinto de segurança Regular também o retrovisor direito Isso daí Depois disso daí feito, o que a gente vai fazer? Ele vai levar o veículo até a baliza, né? Vai dar partida no veículo Pode dar partida Primeiro seta, depois marcha, primeira marcha e logo em seguida freio de mão Isso aí, vai dar uma viradinha um pouquinho pra esquerda Isso, tá bom Aí agora ele vai levar o veículo até a baliza Agora ele vai virar a seta para a direita E vai alinhar a próxima baliza aí A autoescola ou condutor Sua primeira habilitação Adição de categoria Mudança de categoria Curso de reciclagem E curso de atualização É na autoescola ou condutor Então pessoal, vamos mostrar aqui agora Os pontos de baliza Na visão do motorista dentro do veículo Vamos começar o passo a passo aí Ele vai ligar a seta para a direita Vai passar uma marcha ré Vai liberar o freio de mão Vamos achar o primeiro ponto O primeiro ponto é a primeira baliza Lá no diagonal com a haste preta do vidro Diagonal Aí, achando o primeiro ponto Vai virar a direção toda para a direita Vai movimentar o carro novamente E vai colocar o carro no segundo ponto Achou o segundo ponto Onde a baliza Ela vai estar No meio da porta E a baliza de trás No meio do retrovisor Tá vendo o bichinho azul Achou o segundo ponto Vamos virar a direção toda Para a esquerda A seta, obviamente, ela desarmou Vai acionar novamente Vai descer até encostar o pneu no meio-fio Ele vai olhar no retrovisor Vai perceber que o pneu irá encostar no meio-fio Esse é o nosso terceiro ponto Da baliza em marcha ré Feito isso Ele vai virar a direção toda para a direita Vai passar uma primeira marcha Vai puxar o carro para a frente Onde aquela baliza da frente Ela vai estar no meio do painel de instrumentos do veículo Isso Na visão do motorista Aí agora ele vai virar a direção toda para a esquerda Vai acionar a seta novamente Passar uma marcha ré E vai alinhar o veículo Onde a segunda baliza da frente Ela vai estar no meio do para-brisa E o pneu traseiro alinhado com o meio-fio Ele pode olhar para trás também Para conferir o espaço Entendeu? E aí feito isso No meio do para-brisa Gente É o telefone central Feito isso Coloca o carro em ponto morto E depois freio de mão A seta vai estar acionada E agora é só aguardar O comando do examinador Pessoal Nessa parte do vídeo A gente vai tirar o veículo Onde nosso aluno Ele vai utilizar basicamente Os mesmos pontos Para tirar o veículo de dentro da baliza Correto? Pode dar início Como ele entrou A seta era para a direita Agora para sair seta para a esquerda Ele vai fazer aquele mesmo processo Seta, marcha e freio de mão Ali ele vai passar uma primeira marcha Vai começar a movimentar o carro Achado aquele mesmo ponto No meio do painel Como dissemos antes Ele vai passar uma marcha ré E descer até encostar o pneu no meio fio Agora ele vai passar uma primeira marcha Vai movimentar o carro Até achar novamente o segundo ponto Que é a baliza da direita No meio da porta Os cinco blocos Achou Vai virar a direção toda Para a direita A seta obviamente vai desarmar Ele vai trazer o carro para a frente Vai acionar a seta novamente também Aí agora ele vai fazer o alinhamento do veículo Olhando para a frente Isso Vai acertar o volante do carro Vai jogar a seta para a direita E vai vir para a frente Isso Isso daí E aqui ele finaliza Pessoal Aqui vamos dar uma continuidade Onde o aluno Ele tirou o veículo de dentro da baliza E vai fazer o pequeno estacionamento Ou seja Ele tirou o veículo da baliza E vai estacionar logo a frente Vamos dizer ali Abaixo do pé de árvore Então o que ele vai fazer Ele vai fazer um alinhamento Então ele vai Ligar a seta para a direita E vai levar o veículo Até a frente Pode dar início Virou um pouquinho a direção O carro vai Ele vai fazer esse Estacionamento aí Muito bem Ponto morto Freio de mão E aqui vai aguardar O examinador Tá Ele tem que fazer isso No dia da avaliação Levar o carro até a baliza Fazer a baliza Tirar o carro de dentro dela E fazer Este estacionamento aqui E aqui a gente finaliza A nossa aula de baliza aí Beleza Um abraço E até a próxima Se Deus quiser 3, 2, 1 Beleza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.